O vídeo de hoje é uma atualização do assunto mais importante do mundo da imagem, perfil de cor. Você pode até ter a melhor câmera, o melhor monitor, os melhores softwares, mas se você não aplicar o perfil correto, o seu trabalho pode perder muita qualidade. E aqui eu não estou falando de resolução, e sim de luz e cor. Eu vou mostrar qual a diferença entre os perfis de cores e como usá-los. Como instalar um perfil personalizado, eu vou configurar o Lightroom, o Camera Hall e o Photoshop para que eles conversem a mesma linguagem. Inscreva-se no canal para não perder vídeos como esse, e deixe um like para ajudar a divulgar esse trabalho que eu faço para te ajudar a evoluir como profissional. Bora para o vídeo. Olá pessoal, sou o Sandro Sampaio, especialista em tratamento de imagem publicitária, e hoje o assunto é mais sério, perfil de cor. Muita gente não sabe a importância do perfil, e perde muita qualidade se você não usar o perfil correto. Aqui eu vou falar um pouco sobre perfil, CMYK, RGB, perfil de entrada, perfil de saída. Esse vídeo é uma atualização de um vídeo que eu fiz mais de 2 ou 3 anos atrás, e eu resolvi fazer uma atualização para ver o que temos de novidades. Então aqui eu peguei algumas imagens, e eu vou aplicar alguns perfis, e aí vamos ver qual que é a diferença entre eles. Primeiramente, o que eu tenho? Eu tenho uma imagem bem colorida. Quando a gente fala de perfil de cor, a gente está falando de qual que é a quantidade de tinta que um papel consegue absorver. Por exemplo, eu tenho o perfil jornal, que a absorção de tinta no papel é de 240%, eu tenho revista, que a absorção de tinta é até 310%, e eu tenho também o offset, que é até 360%, 370%. Então assim, o que não for revista e o que não for jornal, qualquer outro tipo de impressão é offset, falando em CMYK. Quando for em RGB, eu tenho a impressão Fine Art, que trabalha com perfil Photo Pro, e eu também tenho impressão em sRGB, que são as máquinas de revelação fotográfica, que são os laboratórios digitais. Então vamos ver um pouco de cada um, como é que funciona. Eu quero saber como que essa imagem pode sair em uma impressão fotográfica. Eu vou pegar aqui, View, Profile Setup, e vou customizar o meu perfil. Eu coloquei alguns perfis aqui dentro, instalados, para fazer algum teste. Depois eu vou mostrar a diferença entre o sRGB e o Adobe, e por que eu trabalho com o Adobe. Então aqui, por exemplo, se eu quero ver como é que sai uma impressão em FOGA 39, que é uma impressão CMYK, que vai ser offset, eu vou clicar aqui, e ele já vai me dar um preview. Então, olha a quantidade de cor que eu perco. Por que? Quando eu trabalho com o Adobe ou sRGB, que eu estou tendo essa visualização aqui na tela, o que está acontecendo? A imagem está sendo influenciada pela luz que vem do monitor, então ela fica muito mais viva. Quando eu vou para o papel, ele não emite luz, ele só recebe a luz. Então, aquele brilho, aquela luminância, ele não tem. Então, aqui, isso é o que ele perde. E se eu fosse fazer uma impressão no laboratório fotográfico? Isso aqui é um perfil de uma impressora fotográfica, da Fuji. Então, ele vai estar me mostrando aqui também, exatamente, quanto que eu vou perder nessa impressão fotográfica. E aí, eu instalei um perfil, que é da Epson, que é uma tinta mais simples, que é uma corante, e um papel normal. Vamos ver o que acontece. Olha isso. Então, a diferença é absurda, porque é um papel simples e é uma tinta bem simples também. Então, isso eu posso, por exemplo, se eu trabalho com um laboratório específico ou com uma gráfica, eu posso pedir para eles me cederem o perfil. Isso pode ser gerado um perfil. Por exemplo, eu posso gerar um perfil da minha máquina. Eu posso pedir para o cliente gerar um perfil tipo de papel. Cada tipo de papel pode gerar um perfil. E eu posso instalar isso no Photoshop e poder queira visualizar como é que vai ser a minha saída. Então, eu vou mudar aqui, por exemplo, para impressão fotográfica. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é um perfil de fotografia. Ok. Então, eu customizei o meu perfil. Então, está customizado. Então, eu vou passar por outras fotos aqui e vou ver o que acontece. Eu posso vir aqui e dar um custom ou ctrl y. Que ele vai me mostrar. Aqui, está em RGB. Quando eu clico em ctrl y, ele está me mostrando como é que vai ficar com o perfil assinado. Então, eu perco aquela luminosidade. Então, tirou essa luminosidade. Então, eu tenho uma visualização de como esse meu arquivo vai sair lá na impressão. Olha essa imagem aqui. Essa aqui tem um azul bem bonito. Quando eu dou o ctrl y, eu perco esse azul. Então, isso é importante. Aqui também. Tem uma foto do bebê. Ctrl y. Ficou um pouco mais vermelho. Um pouco mais escuro. Então, se a foto já está mais vermelha, mais escura. Ela vai ficar bem mais vermelha e muito mais escura. Então, isso pode prejudicá-la na impressão. Essa outra imagem aqui também. Ele tirou um pouco o contraste aqui das áreas de sombras. Isso vai me ajudar a eu ter um preview de como que meu arquivo vai sair lá na impressão. Deixa eu pegar um perfil um pouco pior aqui. Custom. E aí, eu vou pegar aquele perfil daquela impressora lá de tinta lá. Com corante, papel normal. Olha a diferença do arquivo. Claro que a gente está pensando no papel normal e uma tinta bem simples. Mas eu consigo ter essa noção. Ah, posso ajustar? Você até pode. Mas não vai conseguir chegar muito. Por quê? Porque é isso que o perfil faz. É uma limitação técnica. Então, aí você pode ver, por exemplo. Ah, não quero imprimir nesse papel. Não quero imprimir com essa tinta. Não quero imprimir com essa impressora. Então, fica muito mais fácil de eu resolver a partir de uma simples conferência do arquivo. E aí, o que eu falo? Você pode ter o melhor monitor, o melhor software. Se você usar o perfil errado, isso vai dar diferença. E tem o perfil sRGB e Adobe RGB. Quando a gente fotografa em RAW, a gente trabalha com fotografia, fotografa em RAW. A gente fotografa com perfil neutro. Então, na hora da revelação, eu posso atribuir o perfil. Eu, geralmente, trabalho com o Adobe RGB. E vou mostrar o porquê agora. Eu tenho aqui o perfil sRGB. Que essa aqui é a gama de cores dele. E eu tenho aqui o perfil Adobe RGB. Então, você pode ver já. Pode notar que o Adobe RGB é bem maior do que o sRGB. Vamos ver isso aqui em 3D. Então, a diferença entre eles é essa. O perfil Adobe. Deixa eu colocar aqui em Y-Frame. Essa aqui é a quantidade de cores a mais que você ganha por trabalhar com Adobe RGB. Então, o meu pós-processamento lá no Photoshop, quando eu estou tratando imagem, quando eu vou mandar minha imagem para algum lugar. Aqui é interessante que eu tenha mais cores na hora de tratar. Por quê? Porque eu vou conseguir buscar mais detalhes em sombras, em altas luzes, em cores muito mais vibrantes. E depois, na hora da saída, eu posso definir qual que vai ser o meu perfil. Se vai ser para gráfica, se vai ser para internet ou vai ser para fine art. Aí eu vou definir. Mas o importante é que eu trabalhe com uma quantidade legal de cores. Tá bom? Então, essa aqui é uma diferença entre eles. Pode ver que o Adobe RGB é bem maior que o sRGB. Eu tenho alguns azuis e alguns verdes que eu não tenho no sRGB. Então, aqui ó, se eu pegar o Adobe, deixa eu voltar aqui para a flat. Ó, esse verde aqui, ó, eu não tenho no sRGB. Então, com certeza, muitos dos arquivos eu vou visualizar esse arquivo na tela, na sverde, e na impressão eu não vou ter. Vou mostrar agora aqui o perfil de fotografia. Esse aqui é um perfil de um laboratório fotográfico. Então, é assim que o teu arquivo vai sair. Tu não vai ter aquele verde e limão, tu não vai ter aquele azul. Tu vai ter um verde, mas não aquele verde e limão. Então, o importante é que eu consiga trabalhar com mais cores e depois na saída eu tenha essa noção do que eu estou perdendo. Então, alguns laboratórios conseguem ter, disponibilizar esse perfil de cor para você trabalhar no teu computador e ter um preview de como é que está saindo as tuas imagens. Então, eu tenho um arquivo aqui e eu vou configurar ele para fazer a impressão. Então, aqui ó, eu vou primeiro deixar meu perfil Color Settings aqui. Tem o jornal. Como é que eu configuro esse perfil jornal? Eu venho aqui em Custom e ele vem com 300% limite de tinta. Eu vou dizer para ele que vai ser 240. E eu vou deixar jornal e OK. Só dá um OK. Pronto. Ele já está como jornal. E agora eu vou dar só aqui um. É Layer. Flat Image. Image Mode. CMYK. Pronto. Posso salvar isso aqui. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Tem a pasta fechamento. Jornal. Aí eu vou salvar um arquivo ali. Um arquivo salto. Eu posso até fazer uma Action, tá? Mas eu vou fazer o manual só para vocês verem como é que funciona. Volto aqui. E agora eu vou fazer o fechamento da revista. Então, eu vou mudar aqui o meu perfil. O Color Settings. Eu vou colocar o perfil Swap. OK. Vou dar um Flatten novamente. Layer. Flatten Image. Porque eu tenho que aplicar o CMYK com ele achatado. Image Mode. CMYK. Vou salvar lá na minha área de trabalho. Fechamento. Revista. Pronto. Estou voltando aqui antes de dar o Flatten Image. Porque ele vai estar com ele todo aberto. Porque ainda está em RGB. Eu volto sempre RGB. Mudei o perfil aqui. E aí eu achato e aplico. Agora eu vou fazer o Fogra 39. Edit. Color Settings. E aí eu vou botar o Fogra 39. OK. Então, antes de eu dar o Image Mode. Eu estou mudando o perfil. Image Mode. CMYK. Só salvar. Fechamento. Offset. Pronto. Agora, se eu fosse fazer, por exemplo. Para a saída de web. Layer. Flatten Image. Edit. Convert. E o RGB. Vou trabalhar com sRGB. Para web. Save. Fechamento. Nova pasta. Web. E agora aqui vai ser JPEG. Qualidade. 8. Pronto. Então, agora se eu for no Bridge. Vira aqui em fechamento. View. Show Items. Subfolder. Vou colocar aqui. Tiff e JPEG. Eu tenho os 4 arquivos. Bem parecidos. Visualmente. Mas eu vou pegar esses 3 aqui. Que são os mais importantes. E aqui eu tenho os perfis. Fogra. Jornal. E o Swap. Então, eu vou abrir aqui. Então, aqui que vai estar a diferença. Os arquivos visualmente são parecidos. Porém, cada um tem um tipo de somatória de tinta. Por exemplo. Vamos pegar aqui na barba. E vamos pegar mais ou menos aqui assim. Vou colocar aqui um Total Ink. Então, aqui eu tenho 296. Aqui eu vou ter 227. Que esse aqui é o Jornal. Ó. É o Jornal. E aqui. Eu vou ter. 290. Então, esse aqui é o Fogra 39. Esse aqui está com 296. Que é o Swap. Então. Eu tenho cada perfil. Já com. O seu limite de tinta. Então, mesmo que eu tenha um arquivo mais escuro. Ele nunca vai passar. Do perfil adequado. Então, visualmente são parecidos. Por exemplo, que nem esse. Esse aqui ó. Que é o Jornal. Ele tem muito menos. Carga de tinta. Mas visualmente está bem mais parecido. Claro que tem uma diferença aqui de tom. Mas isso é normal. Porque nós estamos falando de jornal. Então, é isso pessoal. Mais um vídeo aí. Para tirar alguma dúvida. Se você está com alguma dúvida. Pode perguntar aí nos comentários. Fica à vontade. Espero que tenha ajudado. Vou deixar outros vídeos aqui no card. Aqui para você. Se você se interessar. E até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.